O Ministério da Defesa e as Forças Armadas estão prestando todo o apoio necessário nas buscas ao indigenista Bruno Araújo Pereira, servidor da FUNAI, e ao jornalista inglês Dom Philips, desaparecidos na região da Amazônia. Ontem, a Maria enviou uma equipe de busca e salvamento para o município de Atalaia do Norte. Hoje, logo nas primeiras horas da manhã, um helicóptero, além de duas embarcações e uma moto aquática, estão à procura da embarcação de pequeno porte com os dois tripulantes.